Música Opa! Bom dia meu povo, bom dia meus amigos e bom dia minhas amigas inscritos e visitantes no canal, o canal Zé na Estrada com o Zé Carlinho, esse amigo que vos fala pessoal, gostaria de compartilhar com vocês uma particularidade da minha vida que a gente passou, né, vindo muito para esse pedaço aqui, tá bom? Primeiramente eu falo bom dia porque são 9 horas da manhã 9 horas e a gente está aqui, chegando aqui no município de Posto de Caldas Gostaria de comunicar com vocês, né, aqui do nosso lado direito, está vendo ali do lado esquerdo tem uma caixa d'água ali, ali é da SENEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear mas do nosso lado direito, vocês vão ver aqui, tem a Tone Materiais Refratários Unidade 2 a placa aí, ó, pode ver aí, ó Tone SA Unidade 2, a 100 metros aí, ó, tá e ela está funcionando até hoje, tá bom gente? Eu carreguei, foi muito tijolo aqui, ó, vou mostrar para vocês um pouquinho, ó Tá vendo? Carreguei, foi muito tijolo aqui porque produce tijolo refratário, né Eu carreguei, foi muito aí nesse lugar, tá E a Tone é uma das empresas de Posto de Caldas antigas, né antigas Quando eu comecei a trabalhar na Transportadora Gaspar em 1986 José Gaspar, que era o proprietário ele trabalhava diretamente para a Tone só para a Tone não, trabalhava também para a Granja Rex, né que tinha em Posto de Caldas que a gente puxava ovo, a gente puxava esterco de galinha a gente puxava tudo, embalagem de ovos, tudo, 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 tudo para ele, sabe? E a Tone era o principal Mas por que que a Tone era o principal? Seu José Gaspar lá 50 anos atrás 50, muito mais na época fazia isso, isso hoje 86 fazendo 34 anos já fazia 40 Seu José Gaspar, uns 70 anos atrás quando a Tone começou começou como um olaria para fazer tijolos normal E o senhor José Gaspar tinha um Alfa Romeo na época o senhor Eliseu Tone que foi o fundador o senhor José Gaspar prestava serviço para eles então eles começaram a produzir o tijolo o senhor José Gaspar transportava naquele Alfa Romeo e saia vendendo os tijolos para eles O que aconteceu? A Tone cresceu a Tone cresceu demais e o senhor José Gaspar foi fazendo frete direto para eles direto para eles né? Trabalhava direto para a Tone tanto para lá quanto para cá levava tijolo para Belo Horizonte trazia pedra levava para São Paulo ia em cacau caia do alto carregava isolante para cá sabe? Era uma coisa de louco tinha muito serviço aí o senhor José Gaspar parece que ele ficou meio retraído meio com medo de crescer e tanto é que eu acho que os filhos ficaram com medo também porque certa vez eu trabalhava lá ainda o teve uma reunião na Tone né? isso foi passado para a gente teve uma reunião na Tone com a diretoria chamaram o senhor José Gaspar lá e propuseram para ele se ele quisesse assumir que tinha outras empresas que tiravam carga também se ele quisesse assumir todo transporte da Tone para lá e para cá ele podia assumir que seria toda delas cargas a não ser aquelas cargas que algum cliente comprava e vinha retirar mandava empresa própria retirar do contrário as cargas apareceriam tudo dele aí parece que ele ficou com medo parece que ele ficou com medo mas ele ficando com medo na época lá no escritório tinha uma foto que tinha 18 caminhões trabalhava tudo para a Tone quando começou a ter carreta era mais os truques aí começou a comprar carreta tinha 18 caminhões aí eu não sei porque cargas d'água que foi foi desfazendo foi desfazendo a Tone cresceu cresceu aumentou essa unidade 2 aqui cresceu demais outras empresas vieram entrando e o Sousa Gaspar foi sufocando aí depois que ele faleceu depois que ele faleceu a empresa literalmente acabou acabou a empresa literalmente porque os filhos não souberam tocar não sei o que foi não sei sei que acabou a Transportadora Gaspar que era uma empresa famosa e antiga em Poços de Caldas a empresa do Zinho Gaspar como era chamada e acabou a empresa não existe mais hoje a Transportadora Gaspar assim também como o transporte de funcionários da Tone era feito por uma empresa de ônibus que tinha aqui em Poços que se chamava Santur é uma das primeiras ela e a Tassitur era a primeira a Santur a Santur Santa Terezinha Turismo era Santur com dois T tem uma empresa chama Santur em Santos parece mas é Santos Turismo não ali era Santur com dois T Santa Terezinha Turismo proprietário era o senhor Luiz Sólia Luiz Sólia e o senhor Luiz construiu a empresa puxava tudo e a empresa cresceu 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 depois que o senhor Luiz morreu a empresa foi vendida para Circulare a Circulare chegou e encampou a empresa Santur tá bom então é isso que eu falo eu estou hoje aqui batenteando lutando 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 não sei amanhã ou depois depois que eu partir dessa para outra não sei se vai acabar tudo isso que eu estou fazendo eu estou fazendo para que não eu estou lutando e pensando para que a coisa dê prosseguimento pelo menos eu deixo minha família estruturada não é pelo menos que fique esse legado que eu deixo uma estrutura para minha família por isso eu trabalho até hoje por isso eu trabalho eu estou com 61 anos aposentado e trabalho porque não tem condição de eu parar de trabalhar tá bom gente eu vou dar uma entradinha aqui no conjunto habitacional hoje porque eu vou pegar uma passar na loja de um amigo meu ali para me pegar um suporte de galão de água um bebedouro que ele vai me arrumar ali tá para me atender um cliente meu beleza aqui nós estamos entrando no conjunto habitacional doutor Pedro Afonso Junqueira é conhecido como casas populares esse aqui é o primeiro bairro tá primeiro bairro popular de postos de caldas tá bom esse aqui então eu vou só mostrar um pouquinho para vocês e terminando nossa conversa aí tá bom então é isso gente é isso que eu falo é isso que eu falo é a gente vê tantos a gente vê e a Tony né que eu tava dizendo essas empresas começaram a a que eu tava aí na né as empresas tava de boa né indo embora os fundadores faleceram as empresas acabaram e assim tem muito né nesse Brasil tem muito 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 e já a Tony a Tony refratários ela começou com o seu Eliseu e seu Aníbal né tá indo o seu Eliseu faleceu não sei se o Aníbal entrou depois mas aí depois veio o Eliseu Eliseu Tony fundou faleceu a geração continuou continuou e a Tony tá uma potência meia crise tudo eles não dispensaram funcionários em todas meias essas crises que a gente passou eles não dispensaram funcionários eles remanejaram os funcionários de um setor pra outro pra não dispensar mesmo durante a crise da pandemia beleza beleza ô gente boa então tá bom eu vou terminar o vídeo por aqui e só uma coisa agora tira um gancho aí do do vídeo né só uma coisa que eu falo se você que é jovem né que me acompanha você que é jovem se o seu seu pai sua família estiver deixando alguma coisa faça forças pra preservar tá bom um abraço a todos tudo de bom e de belo que Deus abençoe e até o próximo vídeo pessoal tchau